Eu digo essa pra nada, pra que eles são amigos chatos pra porra Você quer deixar uma mensagem, essa se chama efeitos Direita, esquerda, no fundo, na frente Eu não quero ver ninguém parado, todo mundo saindo do chão com a gente Um, dois, três, vai! O que é isso? 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 Por que é isso? O que é isso? É isso? O que é isso? Escolhe um aplauso para o gol. Obrigado.